Flores da Cunha carrega uma herança há muitos anos, um pedágio, um sistema de concessões que a gente percebe que não deu muito certo em todo o nosso estado. Então nós temos aqui, ao fundo, a Praça de Pedágio de Flores da Cunha, que desde o início da nossa gestão nós temos esta preocupação, esta praça que divide principalmente as nossas quatro comunidades, acabam ficando isoladas por causa do pedágio. Então, neste ano mesmo, o governo do estado entrou com uma nova proposta de concessões para todo o nosso estado. Então nós aqui em Flores da Cunha nos enquadramos no bloco 3. Este bloco foi apresentado, através de um edital, várias propostas e, mais uma vez, Flores da Cunha foi prejudicada. Por isso nós não medimos esforços em nos envolvermos no grupo de trabalho de análise das propostas do governo do estado para as concessões das nossas rodovias. Então, como membro do grupo de avaliação das propostas do governo do estado, há mais de quatro meses nós estamos, toda semana, todas as terças-feiras, nos reunindo pela manhã com o grupo de trabalho, à tarde com o grupo do governo do estado para apresentarmos novas propostas para melhorarmos os investimentos aqui na nossa região. E não é diferente para o nosso trecho de Flores da Cunha. Então eu vou passar para vocês agora algumas das conquistas que nós já tivemos, através do grupo de trabalho de análise das propostas de concessões. Pelas dificuldades nas ultrapassagens, principalmente com segurança, nós conseguimos incrementar alguns trechos de terceira pista. Então, ali na região de São Gotardo, nós conseguimos estender 800 metros de terceira faixa no quilômetro 88. Também, terceira pista de 800 metros de extensão no quilômetro 95, próximo às empresas de Drover e Punt. Melhoramento da sinalização horizontal no quilômetro 91.5, próximo à empresa TKA. Também, uma passarela de pedestres no bairro Pérola. Melhoramento do trevo que dá acesso ao bairro União. E também, uma demanda muito importante, um trevo de acesso, uma rotatória, que liga ao bairro Grande União, à Lagoa Bela. No quilômetro 101.9, também, melhorias no acesso, tanto para a empresa, quanto para a escola. Também, melhorias no trevo de acesso à comunidade do Carmo, ali no quilômetro 102.7. Também, outra importante conquista foi a área de escape para caminhões, a conhecida caixa de britas. Para que a gente também possa fornecer segurança para os nossos caminhões, que talvez ficarem sem freios na nossa serra. Além do ajustes nas principais curvas, tanto na Serra de Flores, quanto na parte de Antônio Prado. Para que, assim, a gente possa ter a circulação dos caminhões de nove eixos, aqui no nosso trecho. Outra importante indicação que nós fizemos, fomos atendidos, foi a criação de uma marginal, ou seja, uma pista lateral, do trevo lá de Nova Pádua até aqui, no trevo norte do município, no acesso norte do município. Onde são mais de três quilômetros de uma via lateral para tirar todo o trânsito urbano do município da nossa 122. Importante conquista que vai beneficiar muito o nosso município. Uma também importante conquista que nós conseguimos foi o melhoramento da tarifa máxima inicial aqui da Praça de Flores da Cunha. Então, na primeira proposta do governo do estado, ela estava elencada em 8,06 para os veículos de passeio. Aplicando o desconto que está elencado aí de 25%, nós chegaríamos num valor de 6,04. A nossa nova proposta, que nós conseguimos através dos nossos estudos, foi de termos uma tarifa de R$ 6,75. Aplicando o desconto de 25%, nós atingiríamos uma tarifa de veículos de passeio de 5,06. Ainda estamos batalhando para conseguirmos retirar a limitação do desconto para 25% e também o valor de outorga. E com certeza isso vai melhorar ainda mais o valor da tarifa aqui para a nossa Praça de Flores da Cunha. Além da Praça de Pedágio de Flores da Cunha, na proposta do governo do estado, estava a criação de uma nova praça entre Antônio Prado e IP. No nosso entendimento, a gente buscou a unificação destas duas praças em uma só. Não tivemos o apoio dos demais prefeitos aqui dos municípios vizinhos e tivemos que então ficar com as duas praças. Mas o local onde a nossa Praça de Flores da Cunha está hoje, ela acaba isolando as comunidades de São Roque, da Restinga, do Carmo e de São Vitor. Por isso nós sugerimos um novo local para a praça, que é aqui, onde a gente pode liberar essas comunidades para que elas possam se desenvolver, seja no turismo, seja na indústria, seja na própria agricultura. Tornando assim as comunidades novamente integradas ao nosso centro da cidade.